Galeria da Sobrego Vence A Aventura, Sargento Pires, mais um vídeo, bagaço aqui, veja aí, e situação crítica, os caras saíram para fazer uma trilha de bairro, pega o cara com a vaca parida, é, né, loja, é, né, valente, carida, e o que fazer, Sargento, na situação dessa, veja aí, deu uma curtida aí nessa situação, não é de sorrir não, a galera aí passou apuro, mas é isso aí, o que fazer, temos vídeo aqui que fala de o que fazer se encontrar onça, mas onça a gente não encontra muito não, mais vaca aí por esses pastos, é mais comum, mais fácil encontrar, ei, meu irmão, calma aí, é só se afastar do bezerro, situação toda, isso aí era por causa do bezerro dela, o bezerro emberra, aí ela fica ali nervosa, vai para cima mesmo, se você se colocar entre ela e o bezerro, já era, você vê que ela sapateia, faz tudo isso aí, mas é questão para proteger a sua cria, então, se você tiver por aí, der de cara com uma vaca desse jeito aí, se afaste do bezerro, e a bicicleta, já era, sapatinho por cima aí, depois você arruma, eita, porque se ficar entre ela e o bezerrinho dela aí, aí a situação pode ficar mais tensa, já o boi é outra situação, o boi é território, domínio de território, não entra aqui na minha área, senão você vai ter problema, a vaca aí não, é território alista não, é apenas para proteger a sua cria, praticamente todos os animais, tem ciúme ali, do filhotezinho, parida novinha ali, bezerro novinha, então, parida recente, cuidado, muito cuidado com vocês por aí, encontrar uma situação dessa, é isso aí, fique com o nosso curso de sobrevivência passo a passo, para você entender o mínimo necessário para sobreviver em uma situação como essa, e que a sobrevivência é o seu dia a dia, nós temos um curso de sobrevivência passo a passo, do mais simples ao mais avançado, na área de sobrevivência, e qual é a importância do nosso curso? é que tem sete dias de garantia, se você acessar o link que vai estar aqui, assistir as aulas e não gostar, você pede o seu dinheiro de volta, na íntegra, devolvemos, sem pergunta, garantia de satisfação, temos o e-book, Vida no Campo Além das Flores, você que está aí no grande centro, nesse tumulto de cria organizado, ô, sargento, eu quero fugir, eu estou trazendo aqui uma base para você entender como que é o mundo aqui no campo, entendeu? Então, temos um curso e temos o e-book, e o link está aqui, acesse e comprova. E aí